Atraso na baixa de alienação fiduciária no registro de veículo não gera dano moral presumido. A decisão é da segunda sessão do STJ. A alienação fiduciária é um tipo de garantia de pagamento de dívidas muito comum. Ela é utilizada em financiamentos, por exemplo, de casas e veículos, onde o bem fica como garantia até que o valor seja quitado. Só depois o proprietário consegue fazer a transferência para o próprio nome. No STJ, os ministros da segunda sessão fixaram a tese de que o atraso por parte de instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza por si só dano moral em reipsa, ou seja, presumido. No caso analisado, um cidadão pediu indenização porque o gravame do carro financiado não tinha sido liberado. Segundo o proprietário, a liberação do bem foi objeto de acordo judicial, mas mesmo após a quitação do contrato, a instituição credora não cumpriu a obrigação de baixar o gravame no Detran. O gravame baixado é o registro de confirmação de que o financiamento do veículo foi quitado. O colegiado da segunda sessão negou provimento a esse recurso. O relator do tema 1078, ministro Marco Aurélio Belize, apontou que o atual entendimento de ambas as turmas da segunda sessão em relação ao atraso na baixa do gravame é no sentido de afastar o dano moral presumido, pois é necessário comprovar situação que ultrapasse os aborrecimentos normais da situação, o que não ocorreu no caso em análise. A tese foi fixada sobre o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que vai servir de base para os demais tribunais do país ao julgarem casos semelhantes. Legenda Adriana Zanotto